Música Damos início a mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela, o portal para você acompanhar a nossa programação pela internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Hoje trouxemos aqui dois jornalistas, a Cláudia Freitas e o Roger, para debater dois assuntos que considero importantes. As denúncias de vários pacientes da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e a censura sobre a reportagem feita pelo portal YouTube. Cláudia, obrigado pela sua presença. Roger, obrigado. Conta para os nossos telespectadores o que houve aí, como é que surgiu essa reportagem e o que aconteceu. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre esse caso e sobre a repercussão que esse caso causou também. Você e os seus telespectadores e internautas. Bom, nós recebemos, nós fizemos a matéria pelo portal Eu Rio. O portal Eu Rio, ele também tem a TV Eu Rio, então nós fizemos para a TV e para o portal. E para a TV, eu e o Roger, nós produzimos juntos a matéria, nós recebemos várias denúncias, isso já há mais de um mês. Nós trabalhamos um mês, um mês e meio em cima dessa reportagem, na apuração, conversando com as pacientes, denunciantes, enfim. Foram várias denúncias de pacientes da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Que as cirurgias que elas fizeram, que são estéticas reparadoras, elas não deram certo. E elas afirmam que isso aconteceu porque não houve o acompanhamento de um médico responsável. Ou seja, que elas foram operadas por residentes, não são acadêmicos, mas são residentes, sem o acompanhamento de um professor, de um médico ali responsável. Então, Moisés, elas enviaram fotos para a gente e tudo. E nós, quando nós vimos aquelas fotos e os relatos, nós ficamos extremamente apavorados. Eu, o Roger, o editor, que é o Edson Corrêa, nós ficamos apavorados. Fotos, assim, fotos realmente bem chocantes, né? De mutilação, por exemplo, uma cirurgia mamária, né? Em que saiu tão errado a ponto da mulher ficar sem o bico do seio. É por aí, nesses termos. E nós resolvemos realmente fazer a matéria. Achamos, consideramos extremamente importante produzir essa matéria, né? E produzimos, conseguimos reunir o grupo, pelo menos quatro, nós conversamos com mais mulheres, né? Mais pacientes. Mas conseguimos reunir um grupo de quatro e elas contaram das suas experiências, o que elas sofreram nesses consultórios médicos. Não foi apenas a questão da cirurgia ter dado errado. Elas afirmam também que elas sofreram agressões, entendeu? Verbal, desses residentes, do médico responsável também por esses residentes, né? E física, física também a ponto de... Você vai detalhar aí o Roger também. Agora, Roger, a repercussão, como é que foi essa censura do YouTube? Como é que vocês estão analisando isso? Bom, primeiramente, obrigado aqui à TVC, obrigado a quem está assistindo. É importante, a TVC é importantíssima para a democracia da TV aqui no Rio de Janeiro. O caso é o seguinte. Por centrar de uma matéria jornalística, ela, obviamente, contém dados. Dados diretos. Nomes, ela contém prontuários. E uma carga emocional muito forte, porque enquanto as pacientes relatavam, algumas estavam visivelmente numa condição emocional precária. Uma, inclusive, a gente tinha que fazer brincadeiras durante a gravação para ela relaxar, para ela conseguir não chorar, não entrar em prantos ali mesmo. A carga emocional era muito forte. E, no decorrer da entrevista, citou todos os nomes dos envolvidos, por quem cada uma foi atendida, como foi esse atendimento. E nós fomos surpreendidos, primeiramente, por um aviso que, na minutagem indicada, indicava o nome de uma das médicas, que foi quase que uma unanimidade em termos de maus tratos. Tanto maus tratos de descaso, quanto maltratos, inclusive, de deboche com as pacientes. Então, ou seja, houve uma censura à menção pela paciente do nome da médica. O que nos causou estranheza, porque se trata de uma matéria jornalística. Não se trata de um youtuber de fofoca, como tem tantos por aí. Trata-se de uma coisa séria. E a gente se viu um pouco constrangido, enquanto jornalista, de passar por uma situação dessa, ficar refém de regras obscuras, de um portal que não tem nenhum, para o meu ver, não tem nenhum comprometimento com a legislação brasileira de proteção ao serviço jornalístico, que, portanto, veio com ameaça de tirar do ar e chegou, inclusive, a retirar um dos vídeos do ar. Justamente um dos mais esclarecedores, do ponto de vista do relato das pacientes. Então, foi incômodo, foi desrespeitoso para o trabalho jornalístico. Foi totalmente desrespeitoso. Cláudia, nós vamos colocar no ar todos os vídeos. Se vocês liberarem para a gente, a gente vai colocar no ar todos os vídeos sem nenhum problema. Agora, nós somos jornalistas, a gente atua junto ao sindicato, junto ao ABI, junto aos órgãos que tentam trabalhar, que trabalham protegendo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, do jornalista trabalhar e tal. Como é que foi, digamos, a reação da Santa Casa da Misericórdia sobre o material que vocês fizeram e que movimentações vocês estão fazendo nessa defesa? Então, assim como em qualquer outra matéria, a gente sempre atua com ética. A gente coloca a ética em primeiro lugar. Antes do material entrar no ar, da gente subir o material, como a gente diz, né? Eu entrei em contato, eu mandei um e-mail para a Santa Casa, relatando todos os detalhes. Tudo que nós ouvimos da paciente, eu coloquei em tópicos. Tanto que esse e-mail, ele é visível na matéria, o Roger, que editou a matéria, ele fez questão de colocar esse e-mail, mostrando que nós encaminhamos um e-mail pedindo à Santa Casa esclarecimentos sobre aqueles relatos e um posicionamento deles também. O assessor de imprensa da Santa Casa chegou a entrar em contato comigo. Nós conversamos algumas vezes e ele garantiu que a Santa Casa daria uma resposta, um retorno para o portal. Nesse momento, a gente já tinha subido três vídeos, porque a reportagem, a entrevista ficou muito grande. Então, o que é que nós fizemos? Nós dividimos em quatro vídeos. Colocamos o primeiro, o segundo, o terceiro. Nesse momento, a Santa Casa entrou em contato. E nós atrasamos até a veiculação, a publicação do quarto vídeo, em função desse retorno que a Santa Casa disse que daria para a gente. E não deu. Então, nós resolvemos subir o quarto vídeo sem qualquer pronunciamento da Santa Casa. E logo depois nós tivemos essa surpresa das notificações do YouTube. Começou com a primeira notificação, segunda, terceira notificação, uma clara censura do YouTube em função de denúncias que eles receberam. que a plataforma recebeu com relação, justamente, como o Roger disse, a um trecho que cita o nome da médica. Que as pacientes citam o nome da médica. O que nós fizemos foi entrar em contato com o YouTube, tentar explicar, escrever para o YouTube, até através da assessoria de imprensa deles, que se tratava de uma reportagem, de um material jornalístico, que nós usamos dados públicos. Nós não usamos dados privados. Esses dados nós conseguimos através das pacientes e através de sites de dados abertos da própria internet. Então, a gente não estava violando a privacidade de ninguém. Essa médica, em momento nenhum, nós colocamos um contato dela, ou um dado pessoal. Mas nós colocamos sim dados profissionais, carimbos que estavam no prontuário, que é um direito da paciente. É um direito da paciente. Então, realmente, para a gente foi uma surpresa. E surpresa maior, realmente, o YouTube derrubar o vídeo. Tirar o vídeo do ar. Aí nós subimos, nós reeditamos o vídeo, colocando um sinal sonoro em cima do nome da médica. A doutora Júlia Rossi, que é citada na matéria, e nós colocamos um sinal sonoro quando a paciente fala o nome dela. Eu fui atendida pela médica. A gente entra com um sinal sonoro ali para que fazer, cumprir a exigência do YouTube. Isso temos. Roger, aí como é que você faz um paralelo entre essa censura que vocês sofreram, o portal Eu Rio, e esses outros casos que vêm acontecendo, principalmente nesse governo que assumiu há mais ou menos 11 meses e tal. Aconteceu com o Narsif agora uma questão do Itzel, que mandou dois policiais com metralhadora na porta dele para entregar uma intimação da Polícia Civil do Rio. Nós vemos outros casos ocorrendo e tal, inclusive com o Gringo e outros, certo? E outros, que são vários e tal. Como é que você faz um paralelo? Faço. Faço porque, como inclusive conversei com pessoas, na FENAG, no sindicato, nós sempre buscamos um diálogo muito bom, porque a gente tem agora que defender a categoria. E são casos sintomáticos. Trata-se de uma perseguição sistemática ao serviço de imprensa. Ou seja, uma tentativa de criminalização do profissional que tem o dever de informar a sociedade. A grande questão é que, quando se faz isso, abre-se um vácuo que querem preencher com as fake news deles, com o material de propaganda deles. Então, obviamente, a criminalização da profissão jornalista segue a um propósito nefasto. nefasto e que já nos causou problemas, como inclusive está sendo alvo de uma CPI em Brasília, que é aquela CPI das fake news. Só que a gente percebe que não parou por aí. Eles querem suplantar todos aqueles que têm, por obrigação ética profissional, de informar a sociedade, levar até quem está em casa uma informação de qualidade. Nós estamos sendo atacados sistematicamente, alguns ameaçados fisicamente, outros inclusive ofendidos na sua honra, na honra de sua família, como foi o caso do companheiro Glenn. E a gente está passando por isso tudo e só vemos mais fake news e nada acontece com eles e a gente vai vendo uma dilapidação dos valores da imprensa de qualidade. Isso é sintomático, isso é um problema que parece que já é grande hoje, mas vai cobrar de toda a sociedade brasileira um preço infinitamente maior num espaço de 10 anos. Se nada for feito para parar esse processo, nós vamos ter um comprometimento da qualidade da informação veiculada, que pode ser muito difícil, se não até impossível de reverter. Cláudia, e o trabalho que vocês fizeram junto, por exemplo, ao CREMERGE, o que envolve a profissão e eles têm um conselho que cuida da profissão e da ética profissional. Com relação à questão do sindicato mesmo, que você é diretora do sindicato, eu sou lá do conselho de ética também e tal. Como é que foram esses contatos e que resultado vocês estão esperando ou que já existem? Com relação ao CREMERGE, eu fiz a mesma coisa. Eu encaminhei um e-mail perguntando se já tinha tido alguma denúncia com relação à Santa Casa da Misericórdia e se eles estavam, se sim, se eles estavam tratando, como que eles estavam tratando esse caso? Eles responderam que não tinha. Só que em seguida, eu recebi de uma paciente um protocolo que ela abriu no CREMERGE. Então, eu encaminhei para o CREMERGE o protocolo pedindo explicações. Olha, assim, eu acabei de receber. Tem como encontrar esse protocolo aí e tentar entender o que está acontecendo? Quando o CREMERGE me retornou, eu já estava com a quarta matéria no ar. Então, pedindo novamente o protocolo para que eles pudessem investigar. Então, como nós continuamos tratando do caso, ou seja, nós vamos produzir mais um, talvez até dois vídeos em cima dessa história, até pela repercussão agora que causou, eu vou sim voltar para o CREMERGE e pedir uma explicação com relação a esse protocolo. Eu acho que eles agora estão mais interessados, que eles já pediram novamente o número do protocolo. O que eu sei desse caso é que ele também já chegou à Defensoria Pública do Rio. Então, já está sendo tratado também na Defensoria, porque elas já encaminharam para mim também o número de protocolo na Defensoria. Realmente, é um caso extremamente grave, ele precisa ser investigado. Se realmente isso aconteceu com as pacientes, nós ouvimos até agora somente as pacientes. Isso realmente aconteceu? Essa médica, a doutora Júlia, conversou comigo, ela não quis dar entrevistas formalmente, mas ela conversou comigo por telefone, negou, disse que isso não aconteceu e que ela tem provas de que isso não aconteceu. Mas ela é uma conversa por telefone, informal. E ela não aceitou dar uma entrevista? Não, ela disse que agora só através dos advogados. Então, como nós estamos produzindo, apurando novamente outros dados, não aqueles, mas outros dados, e vamos produzir um novo vídeo, nós vamos retornar. Então, já que ela não quer falar, nós vamos retornar para o corpo jurídico dela, para poder entender o que está acontecendo. Agora, ela negou. Ela disse que não, que isso não aconteceu, que as pacientes estão equivocadas e que ela provaria isso e que está tomando medidas legais. Agora, nós só temos, por enquanto, os relatos gravíssimos das pacientes de mutilação, de agressão física. Então, isso já é muito grave. E grave também o que aconteceu da plataforma retirar a matéria do ar. Para a gente foi uma grande violência com o trabalho jornalístico, para elas, duplamente violência, né? Porque elas já foram violentadas pelo que elas relatam e agora, mais uma vez, pela censura que sofreram também, né? Com os seus relatos. Então, Moisés, eu até através do sindicato, conversando com o sindicato e com o ABI também, é muito grave isso que aconteceu, da questão da censura do YouTube retirar a matéria do ar, né? E da ameaça das outras matérias também serem retiradas. Eu entendo que a plataforma está seguindo o protocolo deles, de privacidade, enfim. Mas isso mostra para a gente também a necessidade de um diálogo com o YouTube para que o trabalho jornalístico, não só do portal EuRio, mas de tantos outros portais que hoje em dia nós temos muito mais portais do que qualquer outro veículo, tipo, né? De veículo de comunicação. Para ser preservado, para não ter mais, para que eles também não sofram essa censura. A gente precisa desse diálogo com o YouTube. Desculpa, com o YouTube. A gente precisa chamar o YouTube para essa conversa, para um novo protocolo, um novo padrão, entendeu? Que não pode incluir, né? Que precisa ter um diálogo, um tratamento diferente do material jornalístico. Porque senão nós vamos ver nossas matérias sendo editadas por quem, por exemplo, está sendo denunciado. O que aconteceu foi isso. A partir do momento que o YouTube acata a denúncia e volta para o portal. olha, você precisa editar o seu vídeo assim, na verdade já não é mais o portal que está editando o vídeo. Esse vídeo está sendo reeditado pelo denunciado. E aí? E aí, Roger? Não é a primeira vez, nem vai ser a última e tal, que denúncias. Porque vocês fizeram a denúncia, vocês colocaram informações, vocês foram a eles, para eles se posicionarem sobre aquele assunto, porque eles não quiseram se posicionar. Então, vocês levantaram o assunto. Teve aquele outro que teve prisão, né? De cirurgia plástica, né? O doutor Bumbum, não sei o quê e tal. E foi censurado isso no YouTube, certo? E essas matérias que saíram na mídia considerada a mídia comercial, etc? É, o que eu venho percebendo é que há uma diferença básica de tratamento do trabalho jornalístico, dependendo do veículo onde ele é feito, e também dependendo muito de condições adversas. O que não dá, como a Cláudia bem colocou, é que caia o trabalho jornalístico na vala comum de vídeos de fofoca, e que não é possível, porque uma matéria que vai diretamente a um meio que não dependa da plataforma do YouTube, ou que tem a plataforma própria, tem muito mais liberdade do que uma que depende da plataforma do YouTube. Então, ou seja, estão reduzindo o trabalho jornalístico que utiliza dessa plataforma a regras que são incompatíveis com o trabalho jornalístico. Só vou colocando um adendo, inclusive, da informação que ela passou, também foi entrar em contato, inclusive eu tive o prazer de conversar com ela sobre o assunto, com uma deputada estadual, que é da comissão, que ficou horrorizada. Ficou horrorizada, particularmente, com o estado emocional das moças. Comissão de saúde. Comissão de saúde, inclusive. Ela ficou horrorizada, ela ficou em choque. Só com o dano psicológico feito àquelas pacientes. Não é nada, não é nada. Só aquilo em si já merece uma investigação, porque uma pessoa não pode buscar um tratamento médico e terminar no hospital, terminar com danos irreparáveis ao corpo, com danos irreparáveis ao psicológico. Ainda mais doente. Ainda mais doente. Ou seja, o caso, por exemplo, do Dr. Bumbum, é sintomático. Nós estamos agora numa época onde, infelizmente, temos muitos casos de falsos médicos, falsos cirurgiões plásticos. Há pouco tempo, estourou um outro caso aí de uma pessoa que usava silicone industrial no corpo da pessoa, que também foi um caso de grande repercussão. Então, ou seja, já está havendo um grande debate sobre a qualidade do serviço de cirurgia plástica. Que ninguém, não importa qual o nome da instituição, ou o nome do instituto, ou o nome do que quer que seja, ninguém pode estar acima da lei e não querer participar desse debate público sobre essa qualidade. E o que essas pacientes fizeram foi justamente isso. Trouxeram à tona um debate que está em alta agora sobre a qualidade do serviço de cirurgia plástica. Isso não pode ser abafado. E me desculpem os que são fãs, mas o YouTube como entidade não tem o direito de decidir o que pode não ser debatido na sociedade brasileira. Então, a gente queria dizer o seguinte, Santa Casa da Misericórdia e o pessoal, a médica e tal, etc. A TV comunitária está trazendo o debate, vocês podem entrar em contato, nós deixamos aí o nosso telefone e o nosso e-mail. se vocês quiserem aqui comparecerem para dar as explicações de vocês, nós estamos abertos ao debate sobre essa informação. Cláudia, e a repercussão do portal e tal, com relação às pessoas, como é que isso mexeu lá? Eu sei que com o trabalho de vocês mexeu, porque vocês estão há mais de um mês trabalhando isso e ter esse tipo de atitude no YouTube é uma coisa horrível. Agora, do ponto de vista da repercussão, o que vocês acharam? Com relação ao que você falou da repercussão do YouTube, essa questão do YouTube, é muito chato, porque a gente trabalha um mês em cima de uma reportagem e a gente tem todo o cuidado de colocar um trabalho sério no ar para ser tratado, como o Roger vem disso, na mala comum. E é bom você falar de outras reportagens também para o pessoal acessar o portal. Vocês fazem investigação, fizeram várias, até em uma entrevista que você nos deu aqui, não foi? Foi. De que vocês entraram em uma comunidade de forma meio escondida para conseguir fazer o batendo. Então, é importante o pessoal, como é que é o portal aí? Diz aí para o povo assistir e entrar. eu rio.com.br É o portal eu rio.com.br Então, portal eu rio.com.br Vamos botar aí na tela, certo? eu rio.com.br para você assistir outras matérias importantes de investigação, porque muitas investigações hoje estão sendo meio... Sempre muito difícil. O pessoal não quer entrar em polêmica e tal, né? É um negócio muito comercial na mídia, né? Sim, sim. É muito difícil a gente fazer esse trabalho, né? Como eu disse, às vezes a gente demora muito a subir uma matéria porque das dificuldades que nós encontramos de investigação e tudo mais, né? Agora, é importante dizer que o portal eu rio, ele traz também as notícias diárias, né? Factuais. E lá no finalzinho da página tem a TV eu rio. A TV eu rio, ela tem mais esse know-how da investigação, de fazer as matérias investigativas. E a áudio e vídeo, né? Você pode ver e ouvir. Sim, sim. A TV. Agora, a repercussão com relação a essa matéria foi muito forte. Tanto na imprensa quanto no público, né? quanto na imprensa também os próprios coleguinhas, né? De profissão comentando dos relatos, né? Das barbaridades que elas comentam. Acho que você vai colocar aqui os vídeos. Nós vamos colocar logo depois dessa entrevista o vídeo número 1. Certo? Então, você assiste o vídeo 1 e depois nós vamos deixar na tela quais são os dias que nós vamos passar os demais vídeos. Tá ótimo. Tá ótimo. É muito importante. Roger, você tem aí pra você fazer as suas palavras finais se quiser se dirigir ao público. Bom, eu agradeço antes de mais nada e volto a repetir que nós precisamos ter apreço pelo trabalho jornalístico sério que a gente está tentando trazer ao público um debate importante e entrando também na questão da repercussão a repercussão foi grande eu recebi muitas mensagens de vários colegas de profissão que gostaram bastante entendeu? E querem prosseguir nessa investigação então é importante valorize o jornalista não acredite que a fake news vai substituir o trabalho de jornalista porque não vai não foi assim no passado não é hoje e não será no futuro então a sociedade precisa do jornalista e o jornalista precisa da sociedade Cláudia, e aí? Muito obrigado por mais uma vez você atender o nosso convite porque eu soube do que aconteceu lá na BI inclusive no sindicato também e você atender e vir aqui com o Roger e aí? Suas últimas palavras como é que você se sente envolvida nessa polêmica e nessa censura e tendo que brigar depois de tantos anos do jornalismo? Pois é, eu agradeço em primeiro lugar estar aqui hoje nessa oportunidade e dizer o quanto a gente lamenta pedir desculpas para as nossas fontes para os nossos internautas de ter o vídeo ter caído mas em respeito a vocês nós sumimos o vídeo novamente e que nós não vamos ceder a censura entendeu Moisés? o jornalista ele é jornalista sempre até o fim e ele tem essa força não é à toa que ele escolhe o jornalismo então nós vamos até o fim eu acredito que qualquer jornalista com relação a contra-censura para que a gente possa fazer um trabalho sério sim com resposta ou sem resposta de quem a gente procura mas em respeito a sociedade e quem nos procura quem confia no nosso trabalho de levar a investigação e o material até o fim vão cair com o nosso material nós vamos procurar outras formas de subir o material e que a verdade o que eu mais espero o que qualquer jornalista mais espera é que o seu trabalho tenha resultado que tenha resultado através da investigação de tantos casos como esse então mais uma vez obrigado Cláudia Freitas e obrigado Roger eu queria agradecer a você a paciência e a audiência de mais um programa da TV Comunitária do Rio o canal 6 da NET deixa aí o nosso portal www.tvcomunitariatudojunto.rio o nosso telefone e o e-mail para você dar opinião sobre o que você viu aqui nessa matéria nessa entrevista e eu aviso mais uma vez a médica que foi citada na matéria e a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro que usem o nosso telefone o nosso e-mail se quiserem aqui dar as suas explicações sobre essa matéria porque a TV Comunitária aqui não tem censura e nós vamos passar os quatro vídeos certo? com a primeira edição logo depois dessa desse programa você assiste o primeiro vídeo da reportagem da Cláudia e do Roger sobre os acontecimentos lá na Santa Casa da Misericórdia até um próximo núcleo de política e cidadania aqui do canal 6 TV Comunitária do Rio do Rio Tchau, tchau.